Boa noite. Teoflotone amanheceu sob o cerco de tropas da PM posicionadas em diversos pontos da cidade. A operação Presença tem o objetivo de aumentar a sensação de segurança e evitar a ação de grupos criminosos em confronto há dois meses na cidade. O Morro do Eucalipto continua como o centro das atenções da segurança pública em Teoflotone. A comunidade amanheceu com reforço de tropas da PM. Militares fizeram patrulhamento a pé pelas ruas do bairro. Uma equipe saiu em incursão pelos becos da comunidade. A ação tática foi em resposta aos últimos ataques à ordem pública. Um suspeito foi abordado. A ação da Polícia Militar é com esse fim, para que a gente possa promover segurança pública, garantir a integridade física dos nossos cidadãos de bem e executar todo o policiamento local. O helicóptero Guará 2, vindo de governador Valadares, deu apoio ao trabalho em terra. O enfrentamento entre os grupos rivais em Teoflotone, às vezes, é muito próximo. Só para você ter uma ideia, nós estamos aqui no Morro do Eucalipto. E ali, do outro lado, fica o Morro do Cemitério. São duas comunidades, são dois ambientes diferentes de grupos ligados a uma facção criminosa de São Paulo e outra do Rio de Janeiro. Quem entrou ou saiu do Morro do Eucalipto foi revistado. Tudo para evitar deslocamentos de infratores para a comunidade. Foi nesse ponto do Morro do Eucalipto que, no início do mês de março, quadrilhas entraram em confronto. Esse ambiente estava todo pichado. Agora, evidentemente, tudo foi limpo, foi restabelecido. Mas foi nesse ponto também do Morro do Eucalipto que bandidos exibiam armas de grosso calibre, armas de guerra na tentativa de invadir a comunidade. Ação que, posteriormente, foi rechaçada pela Polícia Militar com a presença. E o patrulhamento aqui é constante, seja com veículos, com helicóptero e até mesmo com os policiais nos becos ou nas passagens, nos escadões aqui do Morro do Eucalipto. O comando da PM justificou mais uma ação em toda a cidade como forma de impedir o confronto entre facções que já dura dois meses seguidos. Nós estamos lançando a operação presença em várias áreas da cidade, área central, locais onde nós temos problema com tráfico de drogas. Nós contamos com vários militares que, inclusive, estão em formação, além de militares da equipe da Rotam, da diretoria de inteligência. Nós temos vários militares já infiltrados nos aglomerados aí na busca de infratores ligados ao tráfico de drogas para que a gente continue cada vez mais dando um retorno, uma resposta a essa situação de violência a fim de preventar todo e qualquer tipo de ação delituosa aqui na cidade. Nas primeiras horas de atividades, grande volume de entorpecentes, armas e munições foi apreendido em dois bairros por tropas especializadas, de acordo com o comandante Campos. Essa noite mesmo nós conseguimos realizar mais uma grande apreensão de drogas, né? Além de arma de fogo, uma pistola semiautomática. Então a polícia militar está presente nas ruas, desenvolvendo estratégias de prevenção a fim de cada vez mais fortalecer a sensação de segurança e cuidar da proteção de todos. Alunos do curso de formação de soldados participaram das atividades nas ruas. A fiscalização na Blitz tem o objetivo de flagrar infratores. Suspeitos que participaram do ataque a tiros no bairro Castro Pires podem ser presos a qualquer momento. Essa operação tem como objetivo abordar principalmente motociclistas, né? A fim de verificar a situação principalmente de porte de arma, além da questão da porte também de drogas. E realmente retirar essas pessoas de circulação que vem trazendo em tranquilidade. O monitoramento das redes sociais vai ajudar a polícia a saber quem espalha informações falsas ou aponta a movimentação das equipes na operação presença. Qualquer tipo de dúvida que a sociedade tiver, buscar uma unidade policial para tirar dúvida antes de estar replicando qualquer tipo de informação que esteja relacionada à segurança pública. Porque muitas vezes uma informação que não procede com a realidade fática, ela pode produzir um cenário não adequado. O coronel Campos pediu apoio da população durante as abordagens policiais nos próximos dias. Sempre mantendo as mãos posicionadas de forma a não gerar nenhum tipo de reação, né? E contribuir principalmente com informações via 181 para que a polícia seja cada vez mais eficiente.